Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, o pessoal já tá agora aí dando feedback. Renato Serrano, Jordi, o Pisadelo de Rodrigo Neves, Valéria, Marques. Boa noite, meu deputado. Boa noite, pessoal. Bom, vou esperar entrar mais um pouquinho de gente na nossa transmissão, que é a primeira transmissão do ano. Uma transmissão importante também, porque esse ano é um ano de eleições municipais. Como vocês sabem, alguns fatos estão sendo noticiados a respeito da administração pública municipal, da sua lisura, de como ela está no azul, e nada disso é verdade. E, recentemente, nós vimos aí umas declarações de um traíra do PSL elogiando o prefeito e que deu ensejo, que deu consequências em tudo isso que a gente tá falando agora. Tá tudo no padrão, imagens e áudios ótimos. Bom, pessoal, vou começar então. Pessoal, como vocês viram, né, tem uns três dias, mais ou menos, o Alexandre Frota, aquele que foi ator pornô, que todos achávamos que tinha se regenerado, que tinha tomado jeito na vida, traiu o presidente, e agora ele fez ali um tweet elogiando a prefeitura de Niterói, elogiando o petista Rodrigo Neves. Mas veja bem, o Alexandre Frota, que é do PSDB de São Paulo, ele publicou um tweet em que tinha uma matéria do jornal O Globo que falava Contas no Azul. Niterói fecha 2019 com superávit de 470 milhões. E aí me batia, dizendo que eu era um palhaço, que eu queria concorrer à prefeitura de Niterói, não sei o quê. E aí, obviamente, eu tive que rebater dizendo que ele era um desconhecedor, desconhece a política, desconhece a administração pública, desconhece também a realidade de Niterói. E mostrei que Niterói não é esse mar de rosas que ele tá pensando que é. que, na verdade, ele nem quer saber disso, ele só quer realmente me alfinetar. Niterói tem mais de 50 secretarias, Niterói tem um orçamento superavitário por conta da receita de royalties, que é o segundo maior recebedor do Brasil, só perde pra maricar. Niterói recebe mais de um bilhão de royalties. Ano passado recebeu um bilhão cento e quatorze mil, se eu não me engano, mas foi em torno disso. Então tem uma receita superavitária por conta disso, mas a folha de pagamento das secretarias, que são mais de 50, torno a falar, são pagas com as receitas de impostos. E o orçamento dessas secretarias, 90%, uma média, é paga com receitas de impostos. Na verdade, desculpa, a receita dessa secretaria, 90%, é de folha de pagamento. E os impostos são utilizados exclusivamente pra pagar essas, esse orçamento de folha de pagamento. aí o prefeito Rodrigo Neves ficou indignado com essa minha colocação em que eu falei a realidade de Niterói, cabide de emprego nessas secretarias, receita de royalties pra que as contas fiquem no azul, diversas outras coisas que refutei o Frota naquela minha postagem. E aí ele começou a dizer que eu era uma pessoa que vivia da mentira. Ele disse lá, primeiro ele marcou o Frota, né? Agora o novo aliado do prefeito Rodrigo Neves, o Alexandre Frota. Faça bom proveito desse traste, Rodrigo Neves. Nós não queremos mais ele do nosso lado, graças a Deus. Faça bom proveito. Ele marcou o Alexandre Frota e aí falou que a minha especialidade é mentira. Que a minha especialidade é mentira utilizando os robôs e milícias digitais. Essa é a velha narrativa, a velha não, né? A nova que já se tornou velha narrativa da esquerda que não tem o poder de ação, não tem a adesão que nós temos nas redes sociais. Então, pra eles, sempre que há alguém que está crescendo nas redes sociais são robôs milicianos digitais. Eu te desafio a provar isso que você está falando se eu atuo com robôs e milicianos digitais. Eu te desafio. Milicianos digitais podem ser todos esses os 31.435 votos de Niterói dos quais você desprezou, inclusive. Na postagem que você falou que disse que eu minto que eu minto e que eu utilizo os robôs e as milícias digitais para difundir a mentira, você ainda disse que 90% dos meus votos foram da Zona Oeste e de São Moçalo e que a população de Niterói me rejeita. Olha só, eu fui o deputado federal mais votado da história da cidade. Eu tive mais votos somando o segundo e o terceiro que foi o Freixo e aquela lá que vocês conhecem que eu não gosto de falar o nome que traz azar. Somando os votos dos dois não chegou a minha votação. e mais os candidatos do prefeito que foi Chico D'Angelo teve Verônica Lima somando e teve até uns teve outros somando a votação deles não chegou a 20 mil. Então como que você quer falar que o deputado federal mais votado da história da cidade o quarto mais votado do estado tem a ojeriza da população de Niterói dizer que a população de Niterói me rechaça. Esse cara é um brincalhão é um fanfarrão e ainda disse que eu fui eleito com 90% dos meus votos da Zona Oeste do Rio e São Gonçalo veja bem minha primeira votação proporcional a maior foi Niterói Niterói tive 31.435 votos a segunda aí vamos pegar a Zona Oeste do Rio porque a Zona Oeste é uma área da capital a capital eu tive 75.056 a Zona Oeste eu tive em torno de quase 30 mil votos menos do que Niterói e São Gonçalo eu tive 24.800 e uns pouquinhos quebrados ou seja duas regiões que eu tive menos votos que Niterói mente mais uma vez ou também desconhece não sabe matemática recomendo que faça um cursinho de matemática para poder estar fazendo seus cálculos de forma adequada e não estar falando besteira no Twitter essas foram algumas das mentiras que ele falou e aí ele disse também que que eu estava mentindo que Niterói não tem 51 secretarias não tem 50 secretarias que Niterói tinha apenas 21 se eu não me engano mentira Niterói tem 20 e tantas secretarias se eu não me engano 24 e eu tenho aqui a relação e tem autarquias e órgãos com status de secretaria eles pegam né órgãos criam órgãos aí dão outros nomes mas tem o status de secretaria para poder estar encobrindo a verdade da população aí dizem não só tem tanta secretaria isso é como se a gente tivesse no governo federal 13 15 ministérios 17 ministérios mas tivesse mais uns 20 cargos mais uns 20 órgãos com status de ministérios é isso que ele faz aqui na administração municipal olha aqui eu vou trazer algumas dessas secretarias vou falar uma por uma para vocês verem que tem mais de 50 secretaria municipal de administração aí o orçamento é um orçamento que eu nem vou falar aqui para vocês mas é milionário secretaria municipal de governo secretaria executiva secretaria municipal de defesa civil geotecnia gabinete de gestão integrada secretaria municipal de planejamento orçamento e modernização da gestão secretaria municipal de fazenda controladoria geral do município procuradoria geral do município secretaria municipal de saúde secretaria municipal de habitação e regularização fundiária secretaria municipal de desenvolvimento econômico secretaria municipal de ordem pública secretaria municipal de educação secretaria municipal de ciência tecnologia e inovação secretaria municipal de culturas secretaria municipal de meio ambiente recursos hídricos e sustentabilidade secretaria municipal de assistência social e direitos humanos secretaria municipal de participação social secretaria municipal de conservação e serviços públicos secretaria municipal de obras e infraestrutura secretaria municipal de urbanismo e mobilidade secretaria municipal de esporte e lazer secretaria de defesa do consumidor secretaria municipal de idosos empresa municipal de moradia urbanização e saneamento niterói previdência fundação estatal de saúde niterói niterói empresa de lazer e turismo niterói transporte e trânsito nite trans fundação municipal de saúde de educação perdão fme superintendência de terminais estacionamento de niterói su tem essa daí o morador de niterói ama essa daí a su tem companhia de limpeza urbana de niterói fundação de artes de niterói grupo executivo do caminho niemeyer administração regional do sapé eu tô frisando agora essas porque vocês vão entender administração regional do sapé administração regional da engenhoca administração regional da região oceânica administração regional da ilha da conceição administração regional de caraí administração regional do fonseca administração regional do barreto administração regional do ingai centro administração regional do rio do ouro administração regional do lago da batalha administração Regional do Ponto Sem Redes Adjacentes, a Administração Regional de Jurujuba, a Administração Regional do Tenente Jardim, a Administração Regional de São Francisco, Coordenadoria Geral de Comunicação, Coordenadoria de Eventos, Coordenadoria de Acessibilidade. E aí, pessoal, por que eu frisei a questão da Administração Regional? Que são prefeituras, digamos assim, subprefeituras, vamos dizer assim, de bairros. Essas, o prefeito Rodrigo Neves, na primeira campanha dele, na primeira campanha, ele deu uma entrevista, eu tenho essa entrevista pra quem quiser, ele dizendo que administrações regionais eram órgãos anacrônicos, de uma administração paliativa, que elas deveriam, aliás, paliativa não, paliativa é algo momentâneo, ele quis dizer que era algo que deveria ser retirado, que ele retiraria, tá? Falou que era anacrônico, fora do tempo, porque aquilo ali era inadmissível ter administrações regionais porque era um cabide de emprego, e ele não retirou. Pelo contrário, ele deu mais, ele fez mais administrações regionais. E se vocês olharem aqui o orçamento das administrações regionais, 90% em média, tá? Tem umas que 98% é para pagar pessoal, é folha de pagamento, para pagar funcionários, é cabide de emprego. E no final do ano passado, foram criadas mais quatro, foram mais duas secretarias, se eu não me engano, mais duas administrações regionais, não me recordo quais são dessas aqui. Ainda esqueci aqui, ó, Secretaria Municipal de Política de Drogas, Administração Regional de Cubango, Santa Rosa e Vital Brasil e Núcleo de Gestão Estratégica. Foram essas, essas aqui, essas três aqui que eu deixei marcadas, que foram criadas no final do ano passado, porque esse ano é um ano de eleição e ele tem que colocar vereadores para colocar suplentes, né, dar vaga para suplentes. Ou o contrário, dar para um suplente, né, para poder estar fazendo campanha para ele nesse ano. Então tá aqui a prova, a prova de que não estou mentindo. Existem órgãos com status de secretaria que não são denominadas secretarias, mas tem ali, a SUTEM, tem a EMUSA e tem várias outras que têm o mesmo status. Então tem sim, mais de 50 secretarias. E aí a questão de as contas no azul. A matéria dizia o seguinte, Neterói fecha 2019 com superávit de 470 milhões. Ou seja, teve 470 milhões de receitas a mais. Teve uma, não gastou 470 milhões, ficou no azul com 470 milhões. Mas se você for analisar o nosso orçamento, nós temos, por exemplo, ano passado foi 1 bilhão 114 milhões de recursos do royalties. Royalties, que são a compensação financeira pela exploração e produção de petróleo, nada mais é do que um recurso que ele finda. É um recurso que ele não é eterno. E esse recurso, numa legislação federal, estabelece que ele pode ser utilizado para qualquer coisa. Menos com folha de pagamento. Menos com folha de pagamento. Menos com pessoal. Só que aí, ele utiliza com diversas outras coisas. E acaba utilizando muito mal no nosso município. Inclusive, nós temos uma previdência em Neterói, que é uma previdência que ela é deficitária. É 150 milhões, subiu 18 milhões em comparação a 2019, só esse ano. E eu mesmo fui autor de um projeto de lei, que é o projeto de lei de 2093, que altera a redação do parágrafo 2º do artigo 8º da lei 7.990 de 89, para que esses recursos provenientes de royalties não poderão ser utilizados para a capitalização de furo de previdência. Porque a previdência não é um problema de estoque, é um problema de fluxo. Nós temos que fazer uma reforma da previdência em Neterói, corrigir a previdência niteroense, para que não tenhamos que utilizar recursos que um dia vão acabar. Se esses recursos estão sendo utilizados dessa forma, com despesas correntes, está sendo mal utilizado. Nós temos que utilizar os recursos do royalties com despesas de capital, com coisas para que o nosso município cresça com infraestrutura, com urbanismo, e não para pagar despesas correntes. E, como eu disse, com um orçamento de 1 bilhão 114 só de royalties, fica fácil você ter as contas no azul. Mesmo tendo 51 secretarias, mesmo tendo trocentos mil cargos comissionados, que esse ano vai aumentar por conta da eleição, ele quer fazer seu sucessor, não tem responsabilidade com uma administração comprometida com o erário público, com os recursos públicos. Não existe recurso público. O recurso é do pagador de impostos, que quer ver isso revertido em serviços e bens para a população, e não para poder estar colocando em administrações regionais de que nada adiantam para a cidade. E ele mesmo disse no discurso de que aquilo ali era anacrônico e que deveria ser retirado, um modelo anacrônico que ele retiraria ao ser eleito e não cumpriu sua promessa de campanha. Mas isso é de praxe dele, né? Também prometeu na sua eleição de 2016 que ia armar a guarda e aí depois veio com aquele plebiscito meio que trefe para jogar para a plateia, porque ele não queria ficar queimado com a militância de esquerda, militância petista, que ia cobrar dele por ter armado a população. E aí fez um plebiscito meio que trefe. E é por isso que mais uma vez eu falo, eu disse que ele é petista, ele falou que eu minto porque ele já saiu do PT há muitos anos. Você saiu do PT, mas o PT não saiu de você. O PT continua no teu sangue. Você sabe muito bem, grande parte do seu eleitorado é PT. Grande parte do seu secretariado, dos seus funcionários ainda são da administração PT e são pessoas que levantam a bandeira do PT e você aplaude. Inclusive na eleição do ano passado, tinha gente bandeirando para o PDT pelo Ciro, mas tinha gente bandeirando para o Haddad, que eram todos do seu governo, do seu governo, que trabalham para você. Então não venha dizer que é mentira minha, isso é uma verdade. E esse ano nós temos um orçamento, cadê o orçamento? Tinha separado aqui? O orçamento é de 3 bi e pouco. Só o custo da folha de pagamento municipal é de 1 bilhão 706 milhões 798 mil 731 reais e 86 centavos. E em 2014, os gastos com o pessoal eram de 610 milhões. Aumentou mais de 100% com gastos com folha. Inclusive, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ele publicou no fim de 2018, Niterói está em situação crítica devido ao aumento da dependência dos recursos do petróleo da arrecadação. Por quê? Porque esses recursos do petróleo estão sendo utilizados de forma irresponsável. Estão sendo utilizados de forma irresponsável. Ah, teve aqui um superávit. Teve, mas você está utilizando os recursos de impostos para pagar a folha de pagamento. E aí, outras despesas como previdência estão sendo utilizadas com os recursos do royalties. E quando acabar os royalties? Com os royalties, nós temos a oportunidade de ter um momento de fazer uma revolução em Niterói. Para fazer com que Niterói volte realmente a ser a cidade sorriso, que tem esse verbete clichê, cidade sorriso. Nós tínhamos, mas com uma administração como a de Rodrigo Neves, não é possível. Porque Rodrigo Neves utiliza os royalties de forma irresponsável. E não para dar infraestrutura, urbanismo, para fazer com que Niterói tenha, por exemplo, galerias pluviais, aliás, pluviais, para poder fazer com que não haja mais alagamentos como nós temos visto. Bom, acho que é isso aí. Eu demonstrei aqui que não há nenhuma mentira da minha parte quando eu falo sobre as contas do prefeito e também do seu passado, que não é o seu passado, é o seu sangue. É o seu sangue de PT. E é isso aí, pessoal. Muitas pessoas têm me perguntado aí... Pô, tá quente aqui. Eu desliguei o ar-condicionado para não fazer barulho aqui, que eu não estou no meu estúdio, né? Estou aqui no quarto. Muitas pessoas têm me perguntado com relação à prefeitura, se eu venho à prefeitura. E eu sempre falo o seguinte, eu fui eleito para deputado federal, estou ajudando o Jair Bolsonaro no governo federal, sou da base do governo. E a nossa base, vocês já viram que é muito frágil com essa cisão do PSL. Vocês perceberam que houve pessoas que traíram o presidente, preferiram o partido, preferiram o fundo partidário, o fundo eleitoral, preferiram ficar ao lado do Bivar. Então, nós não temos pessoas que são alinhadas realmente com o presidente Jair Bolsonaro e leais a ele. Eu estou à disposição dele, eu sou soldado do presidente. Se ele falar que eu devo vir à prefeitura, eu venho, porque também é importante termos uma prefeitura, como Niterói, dar uma guinada a 180, uma guinada à direita na nossa cidade, porque a nossa cidade, ela é a conservadora, demonstrou isso nas eleições. Mas, eu estou à disposição dele, se ele falar que eu devo ficar lá, eu vou ficar lá, mas nós iremos indicar alguém sim, alguém alinhado com os nossos ideais, com os nossos valores, com o nosso projeto para Niterói. Nós vamos ter candidato, e vocês podem ter certeza que será uma pessoa que vai fazer frente com toda essa máquina inchada do prefeito, que está já trabalhando para a eleição do seu sucessor. Vocês podem ter certeza que nós vamos fazer isso. Inclusive, estamos aí na eminência de fazer o mutirão, que eu vou até divulgar daqui a pouco, amanhã, na verdade, vou divulgar o mutirão para a coleta de assinaturas para a criação, o apoiamento do Aliança pelo Brasil. Vamos fazer aqui, vai ser no dia 16, de 9 às 16 horas. 9 às 16 horas, porque 17 fecha os cartórios. Provavelmente vai ser na Praça do Rinc. Então, já fiquem aí já antenados, porque eu vou divulgar brevemente nas redes sociais, e vai ser um momento muito importante de Niterói contribuir com esse momento histórico que é a criação num verdadeiro partido de direita do país. Valeu, pessoal. Tamo junto. Fiquem com Deus. Um abraço.